Oi gente, começando mais um vlog aqui no canal, tomei um banho agora pela manhã, eu gosto, pronto, coloquei o lookinho, já eu mostro pra vocês de corpo todo no espelho, mas agora eu tô aqui me arrumar pra começar o meu dia, né, passar o desodorante, eu gosto muito desse aqui, eu deixo eu dar a dica pra vocês, da Natura Todo Dia, e ele é de algodão, zero álcool, ele é ótimo, é em creme, eu amo desodorante em creme, e o creme de pele eu tô usando aquele Pessegura da Boticário, ele é maravilhoso, só que daí eu comprei o refil que tava na promoção e eu não tinha o pote pra poder colocar, aí coloquei dentro desse da Natura, mas é da Boticário, e é muito cheiroso, alguém aí já usou o Pessegura da Boticário? É perfeito, e eu gosto de passar creme toda vez que eu tomo banho, eu me encho de creme o corpo inteiro, passar nas pernas também, não liguem pra essa baguncinha aqui em cima, porque a gente tá sem lugar aqui pra colocar, aí tá cheio de coberta em cima da sapateira, ainda não compramos o guarda-roupa, ó, aqui eu separei a minha Necessaire de produtinhos de make que eu mais uso no dia a dia, sabe? Então tem tipo a esponjinha que eu acabei de molhar, fix, esse daqui que eu uso pra poder fazer o meu delineadinho, que eu sempre faço, tá super velha essa paleta, a base que eu uso quando eu vou gravar é essa daqui, não uso maquiagem todos os dias, mas aqui tem o básico, sabe? Tipo pó, lip tint, ó, corretivo e lindo, que é o que eu uso assim no dia a dia, eu sou muito basicona, vocês sabem, então gloss, e é isso, e eu queria mostrar pra vocês, gente, eu tô apaixonada, eu comprei essa, essa é um estojo, né, na real, de blushes líquidos da Shein, a Shein tem uma linha de maquiagem chamada Sheglan, e eu tô apaixonada, vem várias cores aqui, o que eu mais gostei foi esse, que ele é bem rosadinho, e esse aqui, mas assim, lindos, eu vou passar, me arrumar, e vou mostrar pra vocês passando ele. Vou aí me arrumando aqui junto com vocês e conversando, essa daqui é uma vitamina C da Salve, a minha tá acabando, tô terminando de usar ela, ó, vou passar antes da maquiagem, hoje eu vou fazer uma maquiagenzinha básica, como sempre, até porque eu vou gravar vlog, pra tirar essas olheiras aqui, porque eu já acordei com bastante olheira, e tô pensando em gravar também a tarde, vídeo de penteado, então vou me arrumar aqui junto com vocês. Meu cabelo tá no day after, eu lavo ele sábado, hoje é quarta-feira, então ele já tá mais bagunçadinho, mas tá bem bonito ainda, quero gravar vídeo de penteado, daí vou aproveitar hoje, sabe? A base da Lina Secrets, vou aplicar aqui um pouco, pra fazer essa makezinha. Então, só usar um quente aqui no Mato Grosso, como sempre, coloquei um look bem confortávelzinho, bem fresco, só cropped short, pra poder trabalhar de casa. Não fomos correr hoje pela manhã, vocês viram aí, e nem acordamos tão cedo assim, eu e o João estamos tendo um pouquinho de dificuldade de correr pela manhã, porque a gente tá na época da seca aqui no Mato Grosso, faz bastante calor, só que cedinho faz um friozinho, o João é muito friando, vocês não tão entendendo, eu sou mais friando até que eu conheço. E daí, onde a gente corre ali na pista, tem uma mata, né, tem um riozinho, então é bem friozinho ali, e daí cedo, então, seis da manhã, enfim, mas a gente tava conversando e a gente tá querendo iniciar na academia, isso mesmo, eu e o João estamos querendo iniciar na academia, o João já fez academia por um bom tempo, assim, e ele gosta, mas eu fiz só por 15 dias e, assim, não aprendi nada, só fazia esteira, então eu vou começar como se fosse do zero, sabe? Tô querendo começar, a gente quer ir lá fazer essa semana a matrícula na academia, e começar, então se eu começar, eu vou mostrando tudo pra vocês por aqui, minha adaptação e tal, porque eu não sei nada, gente, eu vou aprender tudo do zero, assim, mas é isso, gente, estamos querendo iniciar na academia e eu vou compartilhando com vocês tudo por aqui, meu aprendizado, eu falo pra vocês que eu vivo em perfeito equilíbrio, né, eu como tudo que eu tenho vontade, assim, eu sou uma pessoa bem tranquila em relação a comida, a comer, eu como doce, eu como, faço várias receitas, lasanha, estrogonofe, massa, eu amo massa, mas sempre equilibrando, né, não passar vontade, mas sempre também ter uma vida saudável, porque é muito importante pra nossa saúde. Eu tô comendo bem, que eu tô comendo ali minhas verduras, como um hambúrguer, mas sempre equilibrando, né, sempre mantendo tudo em perfeito equilíbrio e comendo saudável também ao mesmo tempo, nossa, parece que eu reando muito mais, meu corpo é outro, assim, animação, sabe, energia e quando eu vou correr também, então é isso. Eu fico chocada, assim, quando eu falo essas coisas, porque, gente, mas eu nunca fui a pessoa do exercício, sabe, na escola, nunca fui a pessoa que praticava os esportes na escola e hoje em dia eu tô sem correr, já tenho que umas duas semanas, eu fui viajar semana passada, foi bem corrida, né, eu fui pra São Paulo, quem não viu o vlog aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, tá bem legal esse vlog, mostrei tudo pra vocês os dois dias lá em São Paulo, de trabalho, encontrei minha sala online, foi bem legal, assistam. Mas, enfim, eu fui viajar e fui muito corrida semana passada, então não corri e essa semana hoje é quarta-feira eu também não fui correr, não me exercitei e eu não sou a mesma pessoa pela manhã, sabe, parece que a energia não é a mesma, tipo, eu faço as coisas, mas um pouquinho mais lento, sabe, e quando eu vou correr pela manhã eu já volto naquele gás todo. Quem pratica exercício vai me entender. Vou aplicar o blush agora, já selei tudo com pó e fiz o meu delineadinho que eu sempre faço aqui com sombra. Agora eu vou escolher uma cor, quero escolher uma cor diferente da que eu passei da última vez, acho que eu vou escolher essa daqui, eu já usei ele, aí eu tô testando as cores, sabe, vamos ver, ele da outra vez era um pouquinho mais vivo. E a cor, eu vou deixar aí na tela, Love Cake, a cor desse. Na Shein vocês encontram o kit completo, né, igual esse que eu comprei, o kit todo com vários blushes, deixa eu ver quanto que vem. Vem oito, quatro em cada lado, ou você pode comprar ele unitário, ele unitário custa em torno de R$20,00, eu vou deixar o ID aqui pra vocês na descrição, tanto do kit como eles unitários, tá, pra quem quiser. E o meu cupom de desconto. Aí eu aplico assim, e uma aqui no meio, porque eu gosto, eu gosto daquele blush de chineladinha, e eu dou uma carregada também pelo fato de eu gravar vídeo, e no vídeo tem que tá um pouquinho mais forte pra poder aparecer, sabe. Olha, é bem fácil de espalhar, vocês tão vendo? Bem tranquilo. Tô com um pincelzinho assim, kabuki, porque eu aplico base com a esponjinha, aí esse pincel eu uso pra espalhar coisas cremosas. Mas é bem tranquilo, gente. Bem tranquilinho. Pessoa passando aqui na rua, dá uma vergonhinha, o pessoal olha e pensa o que aquela menina tá fazendo. Ó, e ele, o legal é que você pode ir construindo camadas, se você quiser aplicar mais, ele não vai manchar. Tipo, aqui eu achei que ficou pouco, apliquei mais um pouquinho. Você pode ir construindo. Mas, gente, eu amei. Amei, o custo-benefício é muito bom. Agora eu venho com o fix. Deixa eu dar uma secada. Aí eu venho com o rímel pra poder finalizar. E esse foi o resultado da make, gente. Jogar os cabelos pra frente, né? Que a cacheada, ela gosta de tacar os cabelos. Mas esse foi o resultado. É bem básica. Tô sentindo que a minha pele ficou um pouquinho ressecadinha, sabe? Eu podia ter passado um hidratante mais power, assim. Porque, como eu falei, o clima tá bem seco aqui no Mato Grosso. Aí eu senti um pouquinho. Eu só passei vitamina C. Mas agora já foi. Aí eu senti que ela deu uma secadinha, assim. Mas é isso. Ficou legal. Tá ótimo pras gravações de hoje. Agora eu vou dar um trato nas minhas unhas. E daqui a pouco eu vou começar o almoço. E vou mostrando tudo pra vocês. Gente, sempre que eu vou mostrar as coisas aqui, o meu espelho tá sujo, cara. Eu vivo limpando esse espelho de vida e sujo. Mas é isso, né? Relégen, vida real. O lookinho é esse pra trabalhar de casa. Short e crópede, porque é o único look possível para esse clima do Mato Grosso, que tá 34 graus. Essa época de agosto é muito quente aqui. Aqui já é quente de normal, mas nessa época é um pouquinho mais. Aí é isso aqui. Se eu colocar uma blusinha fina aqui por cima, eu posso calor. Mas é isso, ó. Short e crópede. O short tá bem amassado. Mas também, como eu falei, em realidades, todo cheio. Vou deixar o ID aí pra vocês. O short é da Dase. Quem compra na Shein sabe que a Shein tem uma marca chamada Dase, que ela tem a forma menor. Então, tudo que você for pedir, você tem que pedir um ou dois números maiores pra poder servir. E esse short eu achei lindo. Ele é tipo uma sarja, assim. Eu achei linda a cor. Eu não tenho nada dessa cor, assim, de jeans. Aí falei, vou pedir, né? Só que daí eu pedi um número maior e mesmo assim ele ficou apertadinho, sabe? Tipo, tá bem certinho pra mim. Depois que eu almoçar, ele não vai mais fechar. Depois que eu almoçar, eu vou ter que deixar o botão aqui aberto. Então, eu gostaria que ele tivesse ficado um pouquinho mais largo. E eu prefiro shorts mais larguinhos, sabe? E ele ficou bem certinho. Ele tá um pouquinho largo, mas eu gostaria que tivesse ficado um pouquinho mais. Então, pra quem for pedir, eu indico pedir dois números maiores. Eu pedi um número maior e mesmo assim ficou bem certinho. Pra quem gosta de shorts certinho, pede um número maior. Pra quem gosta mais larguinho, pede dois números maiores. A dica que eu dou pra vocês, eu achei que ele ficou bem curto também, tá vendo? Bem, bem curtinho. Gostaria que ele tivesse ficado um pouquinho maior também. Mas é isso, ele é lindo, gente. Perfeito, nossa. Quero pedir ele de novo, se é que é o número maior. Aqui, gente, eu tenho o equivalente a meio quilo de coxão mole. Descongelei, agora eu vou picar ele em cubinhos. E aí, gente, eu tenho o equivalente a meio quilo. E aí, gente, eu tenho o equivalente a meio quilo. a carne, já tá temperada, soltar bastante água, então vou tampar aqui e deixar refogar. Pessoal, a carne soltou bastante água, ela vai soltando bastante água, já reduziu bem também, e agora eu vou adicionar cebola, tomatinho, sabe, pra refogar junto. E eu uso esse trituradorzinho aqui pra poder picar a cebola e o tomate, gente, é muito prático. Ó, eu já tenho um pouquinho de cebola picada aqui, de uma outra vez que eu usei, aí eu pego a cebola e coloco uns pedaços maiores, assim, eu peguei R$35 no trituradorzinho, esse negócio de utilidade, sabe, e eu já tenho ele há uns seis meses, então eu uso bastante. Todo dia pra fazer almoço eu uso ele, ó, coloquei a cebola e agora eu venho com o tomate. Ele também tritura o tomate, é só colocar os pedacinhos, assim, menores. Você puxa o jeito que você quer que fique triturado, eu queria que ficasse bem trituradinho, então eu puxei bastante, olha como fica os pedacinhos. Agora é só adicionar isso aqui no estrogonofe. Agora eu adiciono pra dar uma refogadinha. Pronto, agora eu vou trampar e deixar refogar mais um pouquinho. Ó, o arroz tá aqui ainda, refogando, mas já tá quase pronto. De água agora no estrogonofe. O tomatinho e a cebola já reduziu bem também, já refogou. E agora eu vou adicionar o ketchup, o creme de leite, pra fazer a parte do molho. Agora eu vou adicionar ketchup. Mostarda, eu vou usar essa daqui. Eu só uso mostarda pra poder fazer estrogonofe, então assim, compra uma mais baratinha que tem, sabe? Mas também dá super certo. Agora eu vou colocar, coloco bastante mostarda também, que eu gosto do gosto. Esse barulho... Gente, engrossou mais ainda, ó. O molho tá bem grossinho. Eu gosto dele bem, bem consistente mesmo. Agora eu vou vir com o creme de leite. Eu desliguei. Eu uso essa marca aqui, gente, de batatinha. Eu gosto dela porque elas são bem grandonas. Olha o tamanzão. Tá vendo? Elas são bem grandonas. Aí eu tempero com sal. E também gosto de adicionar a páprica doce, que dá um sabor bem gostoso. Aí eu vou mexendo assim e adicionando. E páprica picante. Gosto da defumada também, só que não achei no mercado pra comprar. Ó, fica assim. Aí eu coloco 20 minutos, mas não vai tudo isso, não. A 200 graus, pra ela ficar bem crocante. Vou comer. Aqui está o nosso strong enough. As batatinhas que eu fiz na airfryer pra acompanhar. E a batata palha. Ficou assim, agora a gente vai comer. Gente, eu tinha até feito uma francesinha laranja na unha. Vocês viram aí no almoço. Mas eu fui fazer o almoço, tava aí molhado, borrou tudo. Aí eu tirei e só passei uma base agora. Passei essa daqui da Avon, que ela é uma base niveladora. Ficou assim, ficou bem brilhosinha. Sério, gente. Olha esse penteado que eu acabei de gravar. Aqui nas gravações, já são quase 3 da tarde. E olha que coisa mais linda que ficou. Eu vou deixar aí pra vocês, no vídeo, o tutorialzinho que eu gravei. É no formato do Reels, pra vocês verem como que eu fiz. Eu venho pro quarto pra ligar o ar, ele já vem atrás. Olha, ama esse cantinho aí. 4 da tarde, gravei alguns vídeos. Gravei o principal, que era do penteado, pra uma publicidade. Só da semana que vem, mas eu gosto de deixar meio adiantado, sabe? Porque eu tenho que gravar mais vídeos essa semana e não gosto de acumular tudo, sabe? Vou olhar os vídeos agora, ver se ficou bom e tudo mais. Gravei também alguns Reels mais basiquinhos, sabe? Com os áudios que estão em alta. Eu gosto de olhar isso também, olhar os áudios que estão em alta. E se adequar ao meu conteúdo, que é beleza, que é cabelo, que é moda, né? Então eu sempre adequo ao meu conteúdo, vejo se se encaixa comigo. Também não vou produzir algo só porque tá em alta, sabe? É muito importante nós, criadores de conteúdo, mantermos a nossa identidade, que a gente gosta. Até pra manter a nossa credibilidade, né? Com as pessoas que nos acompanham. Quem segue todas as trends e se anula, sabe? Anula o teu nicho e anula o que você é só porque algo está em alta. Não é legal. É bom sim você fazer os áudios que estão em alta. Pra nós que somos criadores de conteúdo, traz um alcance muito maior nos vídeos. Usar os áudios que estão em alta na plataforma. Mas sempre vê se o áudio se adequa com você, com a sua personalidade, com o seu conteúdo e com o que você quer trazer. Com o que você quer falar, sabe? Eu sempre olho um pouquinho os áudios e penso, poxa, posso fazer um vídeo de look com esse áudio? Eu posso gravar um penteado com esse áudio, sabe? Sempre assim. Mas é isso, gravei alguns videozinhos e agora eu vou vir aqui pro computador porque eu preciso organizar a agenda, que eu não organizei ainda. Hoje é dia 3 de agosto e sempre no primeiro dia do mês eu gosto de sentar e organizar tudo a minha agenda, sabe? Vídeos pra gravar, publicidades que eu tenho pra produzir e as coisas que eu preciso postar certinho pra manter tudo sempre organizado. E não me perder, sabe? Por exemplo, agora eu peguei meu note, acabei de abrir aqui a minha agenda de agosto, comecei a colocar algumas coisas aqui, ó, publicidades que eu tenho. Por exemplo, hoje eu tinha um store, né, da Salon Line pra poder postar uma publicidade, já postei inclusive. Por exemplo, aqui na descrição eu gosto de colocar o produto certinho e também colocar como eu vou fazer a foto e tudo mais. Como eu já fiz a foto, eu não vou colocar nesse, mas eu sempre coloco e coloco aqui em cima também, mais resumido, né? Pra poder aparecer assim na minha agenda, ó, ativador. Daí quando eu olho eu já sei, sabe? Não preciso ficar clicando e abrindo, pra ficar mais prático também. E o legal do Google Agenda é que você pode colocar por cores também, sabe? Você pode adicionar, por exemplo, evento, se você tem um evento aqui, ó, event, você pode colocar, você pode colocar também as suas videochamadas de trabalho, conferência e tudo mais. Aqui você pode adicionar quantas pessoas você quiser pra enviar por e-mail. Então é muito legal, sabe? Você consegue se organizar bem por aqui, assim, eu uso bastante. Então agora eu vou preencher e organizar aqui a minha agenda. E todo dia eu abro ela, vejo o que eu preciso fazer no dia, se eu tenho algo pra postar, alguma publicidade. E vou adicionando coisas ao longo das semanas também, né? Conforme vai surgindo trabalhos e vídeos pro canal que eu quero postar e tudo mais. Por exemplo, essa aqui é uma agenda de abril. Cês tão vendo? Como é que eu vou me organizando? Ó, publi nananã, gravar res nananã, publi nananã, quando eu tenho que postar, tá vendo? Stories, sério, assim que eu vou me organizando, sabe? Cê tá fazendo arte? Deixa o papel aqui. Não é, boy? Vamos numa repostilha. Amor! Pega o rosto aí no fundo. Gente, eu lavei lá fora, molhei a grama, tudo bonitinho. Aí veio um casal de amigos nossos aqui. Ficaram aqui conversando com a gente um pouco. Inclusive, ó, ganhei um presente. Olha que fofo. Colar de prata com uma patinha. Coisa mais linda. Eu vou finalizar o vlog de hoje por aqui, porque meu celular tá dando memória cheia. Eu até ia continuar gravando pra vocês até a noite, até eu dormir. Só que eu não vou fazer muita coisa de interessante. É daqui pro banho e pro sofá ver série até dar sono. Então, é isso. A janta é sempre básica também por aqui. Uma tapioquinha com ovo, algo assim. Então, não tem nada de muito interessante. Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Avaliem bastante pra mim, pra poder me ajudar. Não vejo a hora da gente bater 6 mil inscritos aqui no canal. E deixem aqui abaixo também nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Porque é muito importante pra mim ver os comentários de vocês e saber que vocês estão gostando. Beijão e até a próxima. Beijo. 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 Beijo.